Olá, chegamos aqui então ao 19º vídeo desta série de 30 vídeos, um vídeo por dia, durante um mês onde estou passando para você o melhor que eu tenho a respeito de conhecimento de saúde e estética de dentes e gengivas se você está gostando dessa série, se você quer compartilhar, se você quer visualizar todos os vídeos basta você se inscrever aqui no botão azul, a inscrição no canal meu aqui do Youtube que você vai ser notificado dia após dia a respeito de uma nova colocação de um vídeo no meu canal então nós estamos falando já há vários vídeos atrás sobre agentes agressores os agentes agressores é a coisa mais importante que você tem que saber a respeito da saúde de seus dentes e gengivas se você souber a respeito desses agentes que agridem os seus dentes e a sua gengiva diariamente sempre que você perceba, se você consiga controlar então todos esses agentes diariamente eu tenho certeza que a sua saúde de dentes e gengivas vai prolongar, vai ser estável durante a sua vida inteira e isso é uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva então, eu já falei para você a respeito de agentes químicos estou falando agora para você sobre agentes térmicos, eu já falei sobre agentes mecânicos e quando eu falei sobre os agentes térmicos, eu falei que a diferença de temperatura brusca nos dentes ou seja, se você está comendo coisas muito quentes e depois esfria isso causa sérios problemas e pode trincar o seu esmalte lentamente, sem que você se dê conta disso e pode fazer com que ocorra infiltrações, quebra de restaurações, quebra de dentes por causa do choque térmico entre o dente e as restaurações, ou seja, as obturações dentárias que você tem então, eu resolvi agora falar algumas dicas nesse vídeo a respeito de como você pode fazer para evitar que esse choque térmico ocorra são umas dicas muito simples, muito tranquilas mas que se você não prestar atenção, você pode estar cometendo alguns erros que isso pode prejudicar você, se não agora, nesse momento, em médio ou longo prazo ou seja, vamos pensar o seguinte, qual é a temperatura do nosso corpo normalmente? é 36, 36 graus e meio? o máximo que a gente aguenta de colocar alguma coisa quente na boca, sem que queime a nossa boca é por volta de uns 39, 40 graus a partir disso, aquela sensação de queimação, a gente não consegue comer mais do que isso e não é por causa de 4 graus Celsius apenas que vai causar grandes problemas de dilatação do esmalte não é esse o problema o problema é quando a gente parte de 36, 40 graus e começa a decrescer rapidamente para 0 graus por exemplo, se a gente está lá com a nossa boca 36,5, 40 graus e de repente a gente toma lá um sorvete aquela bola inteira de sorvete, coloca os dentes na bola de sorvete e bruscamente ele cai para 0 graus, isso é o problema então veja o seguinte, que o que interessa para a gente é resfriar os dentes aos poucos ou seja, você tem que pegar, por exemplo, vai tomar um sorvete, pega primeiro um pouquinho só de sorvete deixa começar a esfriar os dentes para depois você continuar tomando quando você for tomar um chopp gelado, por exemplo não pense em colocar logo de uma vez aquele chopp gelado na boca não, toma um pouquinho, deixa esfriar um pouco, lentamente depois você pode tomar normalmente que não vai dar o choque térmico então veja, aquilo que a gente precisa evitar é a brusca variação de temperatura simples assim então, como a gente não consegue... a variação de temperatura não se dá pelo calor ou seja, de 36 a 40 graus, por exemplo, que isso queimaria a nossa boca a gente tem que evitar a brusca variação para menos ou seja, vai tomar alguma coisa mais fria que a gente faça isso aos poucos veja aquele bebedor d'água, às vezes vem cá água super gelada a gente vai pôr a boca no bebedor e aquela água está lá a 2 graus está muito gelada bate a água gelada nos nossos dentes na frente e até dói de tão gelada que está então a gente tem que evitar isso a fim de evitar que nossos dentes sejam agredidos favorecendo então as trincas no esmalte e também a diferença térmica fazendo com que as restaurações, nossas obturações sejam lesadas por isso então é isso aí, se você está gostando então dessa série de vídeos basta você se inscrever aqui no botão azul aqui em cima no meu canal do youtube você vai ser notificado desses e outros vídeos nos futuros também você vai ser notificado então, caso você esteja então gostando compartilhe, deixe algum comentário deixe alguma dúvida aqui embaixo que eu terei o maior prazer em te responder então é isso aí, até o próximo vídeo então tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti